Música Estou do lado do Paulo César Pedron, que é jornalista e diretor do Instituto de Defesa dos Direitos Humanos, que é formado pela Universidade Federal do Paraná e participou de todo o processo de criação do, exatamente, da assessoria de imprensa. A gente vai conversar um pouquinho com ele a respeito deste assunto. Uma boa tarde para você, Paulo. Um prazer estar aqui na 14ª Metal Fest. Boa tarde, Sibélia. O prazer é nosso. Parabenizamos aqui a TV Educativa por essa iniciativa, que é a função que ela tem que exercer mesmo, de educação e resgate da história. Por falar em resgate da história, vamos começar lá em 1986, quando você, então, começou a estruturar a assessoria de imprensa. Qual que é o papel da assessoria de imprensa dentro do Sindicato dos Metalúrgicos da Grande Curitiba? Primeiro foi uma decisão política da diretoria, dessa nova diretoria que está aí, dos integrantes que renovaram, mas a maioria está aí, boa parte está aí, e foram mais dois integrantes. E o objetivo da diretoria que vinha com essa nova visão de mundo estratégica, parece que já imaginava o que se tornaria o sindicato. Porque até então imprensa sindical era uma coisa inexistente no Paraná. O movimento sindical era ainda incipiente, estava nascendo. E essa assessoria nasce para dar voz ao que se queria fazer. E aí, o que eu sempre digo da visão desses dirigentes sindicais que estão aí até hoje, Sérgio Butica, todo o pessoal aí, em nome dele, falando da diretoria inteira, é de contratar um professor da USP, Sérgio Gomes, em jornalismo popular, para me formar e formar os meus colegas, para comunicar melhor com a categoria, mostrar, ganhar espaço na sociedade paranaense e dar força ao trabalhador. Aliás, esta questão com a categoria, como é que era feita a comunicação com a categoria antes da assessoria de imprensa? Porque muita gente conhece um pouquinho de assessoria de imprensa, acha que a assessoria de imprensa é só a relação, por exemplo, do sindicato com os veículos de comunicação. E, na verdade, o trabalho é maior ainda, se faz também com as categorias. Como é que era antes? Faz um comparativo, por favor. Olha, o material que a gente tem à disposição do sindicato é muito pouco antes da nossa assessoria, antes da nossa chegada, porque não tinha. Então, o que fazia era advogado. Ele pegava, ele é especialista em direito, mas não em comunicação, não tem obrigação. Então, ele publicava acordos. Então, você tinha folhas com parte dos acordos coletivos, conquistas e distribuídos. Você imagina o metalúrgico, como é que ele vai compreender o direito que ele tem? Ler uma linguagem jurídica. Jurídica, com a melhor boa vontade que tivesse aquela diretoria, o advogado, mas como é que ele ia compreender, fazer uma leitura política daquilo que ele conquistou? Então, isso era o que era na época. Nós começamos, não tinha nem computador. Era uma coisa pré-histórica, não existia computador nesse país ainda. Era uma coisa muito moderna e o sindicato comprou os primeiros computadores. Nem o sindicato de São Paulo tinha e o sindicato que comprou os computadores. Era a letra 7. O pessoal aqui lembra. Era a letra 7, colava a letra, errava uma letra, tinha que fazer tudo de novo. Fazia um boletinhozinho de meia página e demorava dois dias. E que estratégias de comunicação foram adotadas para que fosse marcada a representatividade do sindicato no cenário da comunicação paranaense? Olha, na verdade a gente refletia e discutia muito. Era uma mistura de militância com jornalismo, né? Tanto é que essa amizade dura até hoje. E era uma coisa muito interessante, assim. A gente tinha que fazer uma leitura do espírito da luta, do que queriam esses dirigentes sindicais. E a gente aí buscava, através de outras assessorias jurídicas, políticas, médicas. E tentava bolar campanhas, imaginar o cenário futuro e criava campanhas. Eu lembro uma boa que a gente, que foi na época do Sarney, era presidente, foi até cômico a situação. Que tinha um carnaval, o presidente da república, Itamar Franco, né? Vai no carnaval no Rio de Janeiro e desfila com a Lilian Ramos, não sei se você lembra disso. E ela estava sem calcinha. E a Veja colocou na capa. E todo mundo, na Folha de São Paulo, colocando a capa, aquilo virou uma sensação no Brasil inteiro. E os metalúrgicos da Grande Curitiba saíram com uma campanha, modéstia à parte, muito interessante. Que era assim, ela sem calcinha e o povo sem salário. Quer dizer, a discussão não é essa do país, se ela tem ou não calcinha. O problema é que o povo está sem salário. Quer dizer, isso foi uma repercussão nacional de uma campanha salarial dos metalúrgicos de Curitiba. Por falar nesse assunto... Ousada, né? O sindicato dos metalúrgicos da Grande Curitiba tem uma série de lutas durante todos esses 89 anos, digamos assim, mas principalmente a partir da década de 80, 90, em especial na Assembleia Constituinte. Gostaria que o senhor comentasse um pouquinho pra gente como é esse papel do sindicato. Qual tem sido esse papel do sindicato? Você me dá a oportunidade de parabenizar essa categoria pelos 90 anos de atingir aqui a melhor idade com muita dignidade. Esse país deve muito a esse sindicato. Esse país chamado Brasil deve muito a essa categoria dos metalúrgicos da Grande Curitiba. Começou aqui em Curitiba, e temos que ter orgulho disso, está registrado na história. Durante a Constituinte, quando o Brasil se reuniu, acabou a ditadura militar, para as pessoas entenderem e contextualizar em casa, e começamos a construir uma Constituição nova para o Brasil com liberdades, que o Ulisses Guimarães chamou de Constituição Cidadã. E o movimento sindical estava parado, inerte, aquilo estava acontecendo, setores empresariais internacionais, banqueiros internacionais, interferindo nas nossas decisões, na nossa Constituição, e a gente sem ação. Aí essa diretoria que está aí resolveu tomar uma atitude. E toda semana passamos, eu, mais meus colegas e as dirigentes sindicais, a ir para Brasília, conversar com todos os deputados sobre os assuntos de interesses dos trabalhadores, inclusive assuntos da educação, educação pública. E nós descobrimos uma coisa que nos assustou muito, que 90% desses deputados não sabiam o que estavam votando. Não tinham a menor ideia do que é que estavam fazendo. E através dessa ação do sindicato, muitas dessas leis que estão aí, que são direitos dos trabalhadores hoje, se deve ao início, não fomos só nós, mas começou aqui nesse estado, aqui nessa cidade, nessa categoria profissional, as grandes conquistas da constituinte do Brasil. Vamos puxar um pouquinho para a história do Paraná. Na década de 90, nós tivemos a relativização de vários direitos trabalhistas. Como é que foi essa parceria entre o governo do Paraná e o sindicato contra a relativização e também do surgimento de sindicatos paralelos para enfraquecer as categorias? Olha, essa decisão da TV educativa que a gente vê colocando a população, o povo, na TV, com esse caráter educativo, ela não vem de agora. Graças a Deus. No primeiro governo Requião, nós tivemos um movimento dessa relativização que você fala, dos direitos, absolutamente maléfica para o país. Começava o neoliberalismo no mundo. A flexibilização dos direitos, aquela discussão toda. E começou em Curitiba, que é um grande laboratório, cidade de Curitiba, para o Brasil inteiro em muitas coisas, em propaganda, em muitas coisas. Começou uma experiência, por quê? O sindicato não se foi organizar, os trabalhadores, vocês vão ver o doutor Zorrer falando aqui da luta pela saúde do trabalhador. Isso começou a incomodar os setores mais conservadores e mais ruins do nosso empresariado. Os setores mais conservadores. E aí começaram a criar a alternativa. Bom, não podemos comprar o sindicato, o que vamos fazer? Vamos fazer um sindicato paralelo. E começaram a montar sindicatos paralelos de trabalhadores, os empresários, parte deles. Tem o Celetroar, que está até hoje aí, que foi montado em cima disso. É uma opção política de empresários. Então, quer dizer, e o governo nessa... Nós tivemos o apoio de uma figura fantástica, que foi o governador Roberto Requião, que foi na Assembleia, a primeira vez na história desse país, que um governador vai na Assembleia de trabalhador. E dá o apoio do governo do Paraná para isso. A grande mídia, ela entende o trabalhador na sua avaliação? Acho que a grande mídia entende pouca coisa. Ela trabalha muito a superficialidade. Você vê, fica discutindo questões menores, a área de direitos humanos, enfim. As grandes questões, a grande mídia não debate por interesse em não debater. Não que não tenha condições, mas não quer debater. E a gente vai perceber, na verdade, que a grande mídia é formada por grandes empresários. E não seria lógico, num campo capitalista, que essa grande mídia fosse fazer justiça nas suas páginas, nas suas ações. Ela não compreende, não quer compreender, na verdade, o que está se passando nesse país. Se tivesse um pouquinho mais de generosidade, ela entenderia que, se o Brasil está de pé ainda, se nós estamos de pé, se somos uma nação, não é por conta de setores conservadores que estão aí, mas é por conta dos setores organizados, e dentre eles, os trabalhadores. Como é que o senhor avalia o acesso dos movimentos sociais à mídia? A mídia, de maneira geral, é muito resistente aos setores. Ela valoriza muito mais o capital. Ela reproduz o capitalismo. Ela dá muito mais facilidade. A importância dos fatos sociais, ela não tem muita... E a visão que ela dá é uma visão muito distorcida da realidade, sem contextualizar, sem entender. Como ela cobre segurança pública, é um absurdo, é uma vergonha. Como ela cobre educação, é uma vergonha. Como cobre saúde, é uma vergonha. Quer dizer, não há, por parte da mídia, ela não tem humildade para fazer essa autocrítica. Eu falo porque sou jornalista. Não tem humildade para fazer autocrítica e dizer que a opção é melhorar a informação da população. Como é que o senhor avalia o papel da Paraná Educativa na transmissão, por exemplo, de eventos como este e também 1º de Maio Solidário? Não só eventos como este. Eu acho muito bom. É o papel da TV Educativa. E por isso ela merece os nossos parabéns. Mais do que isso, eu vi alguns debates na TV Educativa sobre energia, sobre assuntos que eu não vejo em lugar nenhum. E sobre biodiversidade, enfim. Tem um programa, Nação Brasil, acho que o Nizam que apresenta, muito bom. Brasil e Nação. Brasil e Nação. Que está fora... Nacionalidade brasileira do Nizam e Brasil nação do Beto Almeida. Então, grandes temas se levantam de pessoas, grandes estudiosos desse país que ficam fora da mídia. Se eles estudam e não conseguem transmitir, para que serve o estudo deles? Tem que ter canal, tem que ter...